Venti o primeiro estágio da batalha Finalmente eu consegui sair de casa Não tinha medo de te encontrar na rua Agora eu saio, mas o medo continua Estou no segundo estágio por enquanto Não te encontro, mas te vejo em todo canto É nessa hora que a saudade maltrata O tempo passa e você ainda faz falta E quando cê saiu da minha vida eu devia ter te esquecido Mas onde eu vou cê vai comigo Joga assim, vai! Tanto lugar pra você ir E ainda insisti em ficar na minha mente Talvez que eu tô tão carente Na aldeia machuca a gente Tanto lugar pra você ir E ainda insisti em ficar na minha mente Talvez que eu tô tão carente Na aldeia machuca a gente E ainda insisti em ficar na minha mente Vem, 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 vai ser feliz! Vem o primeiro estágio da batalha Finalmente eu consegui sair de casa Tinha medo de te encontrar na rua Agora saio, mas o medo continua Tô no segundo estágio por enquanto Não te encontro, mas te vejo em todo canto É nessa hora que a saudade maltrata O tempo passa e você ainda faz falta Quando você saiu da minha vida, eu devia ter te esquecido Mas onde eu vou, você vai comigo Tô no lugar pra você ir E ainda existe em ficar na minha mente Confesso que tô tão carente Na audiência machuca a gente Tô no lugar pra você ir E ainda existe em ficar na minha mente Confesso que tô tão carente Na verdade eu acho que tô doente O tal de ex machuca a gente Tal de ex machuca a gente Não se machuca demais Valeu, Marcinha!